Salve, salve, cambada de louco! Que nóis! Vamos embora, gurizada! Vamos embora com o canal Diogo M307! Mais um videozinho aí! Um abraço aí a todos os inscritos do canal, aos novos que aqui estão chegando, bora lá se inscrever, bora lá deixar um like, deixar aquele comentário esperto, sem muita zica! Que nóis, partiu! Olha aí! São umas naves grandes aí pra me tentar acompanhar com esse vento aí, não é fácil! Vamos ver o que que dá! Vamos que vamos! Vamos que vamos, capiroto! Desse jeito aí não chegar é muito rápido em casa daí! É, aqueles ali são... São maquinados! Dá pra notar! Vamos lá! Essas máquinas aí o capiroto não aguenta muito não! Ainda mais que eu tô lendo lá da serra, né? Já tô meio cansado! Meio cansado! Meio cansado é por baixo! Meio cansado é por baixo! Cada buraco assim... um pouco né... ... ... Só tem problema pra mim, né cara? Forro tio! Eu, de MT! ... moto grande na minha frente, moto 1000 moto 1000 na minha frente carenada e esse evento do pão a acelera na reta, eh, oh ae 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 É SRED é, SRED eu... já estou acostumado a andar com SRED. Não é andar assim, é meio atrás, para filmar os ninjos, eles não vê quem é, aí eles ficam na expectativa, acho que é uma baita de uma moto, é uma porcaria de uma MT. E aí, não é? E aí, não é? É meu, é? É meu, mas aqui é MT, meu galo, tem que ter peito, não precisa de carenada. E é isso aí, vou ficar para trás e desistir, que a boca aqui não tem, se encontra vento nós metemos igual. Chega a colar a ponta do capacete no queixo aqui, de tanto vento. O vento contra ainda, né Grisada? Mas nós não se entrega. Nós pode até perder na arrancada, mas a coisa é feia para o lado deles. vídeozinho ficou show. Vamos lá rapaz, bota essas biroscas dessas carenadas para andar aí. Depois que perdeu, dá acelera. Já é? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Não adianta ter carenada e não souber fazer couro. Aí perde para as MT. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora vocês não cheirem. Eu cheguei muito rápido em casa agora. Ah, gurizada do canal. Isso aí, gurizada. Não falei muito aí porque o cara tem que... Como se diz, tem que ficar esperto quando se anda desse jeito. Amortecedor de direção. Agora a média da MT foi lá embaixo. Não foi nada, rapaz. 18.9. Rapaz, nós é zica. Está piscando o bagulho ainda. Ainda está piscando, rapaz. Estou dizendo. Nós é foda. Valeu. Valeu. Valeu o dia todo agora. Um peguinho aí com duas mil carenada. Sred mil carenada e outra CBR mil. Grande abraço. É isso aí, né Ney? Agora eu me lembro do Ney. Não. Não adianta, né cara? O Ney que fala aí. Não adianta. Não adianta ter carenada, moto mil. Para andar só nas retas. Para andar só nas retas... Qualquer... Orelha seca anda nas retas. Com qualquer moto. Eu nunca andei numa Rayabusa. Mas se for para andar na reta, pode me dar aí que... Que eu já saia de primeira botando 300 por hora. De primeira vez, né? Eu quero dizer. Então é mais ou menos por aí. Seu bando de louco. Isso aí. Bora lá deixar um likezinho aí que... Esse vídeo aí custou meio caro para mim, cara. Porque... Gastou o tanque DMT, mas não dá nada. Show de bola. Show de bola. Olha, vocês tem que levar em consideração aí que eu estou numa moto naked. Sem bolha. Contravento. 700 cilindrada. Fazendo pega. Com duas motos carenada. Uma Sred 1000 e uma CBR 1000. Né? Vocês não vem dizer. Ah, mas tu... Quase não ganhou. Os pega dos caras. Depois os caras passaram voando por ti. Mas passaram porque eu já estava aliviado. Na hora do pega eles não passaram. Ah, mas a MT foi só 207. Foi porque eu estou contra vento, né galera. Se eu estou sem vento. Aí a boca ia ser feia para eles. Então é isso aí gurizada. Estamos chegando em casa aí. Com a graça de Deus. Rolézinho top do último. Vamos descansar um pouco. Que de repente amanhã tem mais. E vamos ficando por aqui. Bora lá curtir os demais vídeos aí do canal. Capiroto vai me ter. Fui.